E aí, não dá! Não sabia, velho! Eita! E aí, galera! Beleza de nada com vocês, com mais um vídeo, estamos aqui. E hoje, galera, mais um vídeo de velocidade pra vocês, dessa vez. Olha só que coisa sensacional! Eu acho que a Hot Wheels, cara, é antiga a Hot Wheels, né? E ela, tipo, vem passando de geração, assim, os caras já são adultos hoje, acho que curtia quando era criança, ou até curte, né? Colecionar Hot Wheels. E as crianças de hoje, obviamente, curtem demais esses carros que são sensacionais. Olha esse daqui, galera, ele tem nada mais, nada menos que dois motores, cara. Dois motores e a gente vai fazer esse Hot Wheels aqui ser o mais rápido do planeta do mundo. E seguinte, se vocês quiserem, eu vou tentar rampar o mapa do GTA com esse carro, beleza? Hoje vai ser só a velocidade mesmo. Vamos ver qual o máximo que a gente consegue atingir com ele. Ele tá precisando de algumas alterações pro cara que modificou ele, porque ele não tá trocando de marcha, aí deve ser algum bug. Mas eu já dei uma melhorada nele aqui, ele vai ficar show, moleque, vocês vão ver. Seguinte, então como vocês podem ver aí, tem dois motores, né? Parece os carros do Mad Max, com dois motores. E tem um monte de reloginho ali atrás, mano. Muito louco, o Hot Wheels é sensacional, olha só. Olha isso. Olha o velocímetro lá, onde fica? Onde fica o velocímetro lá, ó? Olha lá, ó. Mano, ele tá muito rápido. Vocês estão vendo ali que o velocímetro nosso tá ali do lado, né? Ó. Tá ali do lado nosso velocímetro. Não é pra andar na rua aqui não, mano. Ele tá brabo, tá brabo, ó, ó. O bicho tá brabo, maluco. Seguinte, vamos botar ele no retão? Vamos ver aí quanto que a gente consegue pegar de velocidade no retão. Depois eu vou tentar descer uma mega rampa. E eu acho que vai ser bem interessante. É, deixa eu carregar aqui. O retão, cadê? É o Long Piste. Aqui, ó. Bom, seguinte, existe duas formas de a gente pegar muita velocidade aqui no GTA. Uma é modificando o carro. E a outra é usando a habilidade do Franklin que vai fazer com que o carro pegue muito mais velocidade. Vocês estão ligados que isso acontece, né? Ó, ó, ó. Eita. Peraí. Vamos no retão aqui. Sem usar a habilidade do Franklin. Porque a habilidade do Franklin vai pegar muito mais velocidade. Beleza? Vamos ver quanto que ele vai pegar. Isso aqui praticamente é o mapa inteiro do GTA. Galera, seguinte. Saiu um DLC. Fiz uma live. Mostrando tudo do DLC. Curti bastante fazer essa live. Vocês compareceram. Foi bem legal. Divertido. E, se você joga o GTA V no PC. Quer comprar tudo. A balada, a balada sensacional. Com as dancinhas bem legais. Tá pra sair uma moto foguete aí. Uma moto bem legal. Que a Rockstar provavelmente vai liberar durante a semana. Então, vai aqui na descrição. A Shake Mods resolve o seu problema financeiro. Você pode parcelar um cartão ou pagar no boleto. E pacote 750 mil até 20 bilhões. Vê lá o que cabe no seu bolso. E faça um investimento legal. Yeah! Se eu fosse Shake Mods, eu não estaria gravando esse DLC. Show aí! Então, vamos lá. Vamos ver a velocidade. Ah, e tem para a antiga geração também. Playstation 3, Xbox 360. Vamos ver quanto é que ele vai pegar. Sem usar a habilidade do Franklin. Ó, mil quilômetros por hora. 1.200, 1.300. 1.500. 1.600. 1.000. Nossa, vai pegar 2K. Quase 2K, mano. Quase 2K a gente atingiu aqui. Eu tinha que arrumar uma pista maior, mano. Eu vou ver se eu construo uma de fora a fora do mapa. Dá muito tempo pra fazer isso aqui, velho. Cansativo. Mas eu vou ver se eu faço uma pista fora a fora. 1.900 quilômetros por hora. Vou fazer o seguinte. Eu já vou deixar aqui no jeito. Caramba, mano. Já vou carregar aqui a pista. A mega rampa, beleza? Pra gente descer. Eu acho que ele vai bugar, mano. Eu acho que ele vai bugar. Mas, beleza. Não trava, jogo. Não trava, não trava, não trava. Foi! Meu Deus do céu. Cadê a pista? Ué? Ah, ali, 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 ó. A mega rampa tá ali. E vamos carregar a outra também. A gente desce a mega rampa e faz essa brincadeira doida aqui de mega rampa. Que é muito louco, 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 louco. Não trava, não trava. Joguei. Muito bem, ó. Carregamos as duas mega rampas. Agora vamos usar a habilidade do Franklin pra você ver que o bagulho fica insano, mano. Vocês estão ligados, né? Que quando você usa a velocidade do carro aumenta. Então vai. Ó, dá um ligo nisso aqui, ó. Dá um ligo. Olha isso, ó. 1.400, 1.500. 2K. Já pegou 2K. 2.000 km por hora. Ih, eu tô tentando mexer no carro. 3. 4, 4, 4. 4.000 km por hora. Ih, bugou. Não pega mais que isso. 4.000 km por hora, cara. Que absurdo, mano. Que absurdo. Cara, quando você usa a habilidade do Franklin. Não dá pra você ter a sensação de como o veículo tá rápido. Mas quando você vai pro editor da Rockstar. Você vê que o negócio é simplesmente insano, mano. É insano. Eu postei um vídeo recentemente que eu gosto de alterar os carros. Fazer eles pegarem mais velocidade do que um carro normal. Não pega isso, né? E tem um canal gringo que eu acompanho. Ele fez um carro lá. Que tem as rodas maiores. Ele não... Porque quando você pega muita velocidade, ele afunda o carro no chão. E o gringo fez o carro pegar 12.000 km por hora. 12. Só 12. Só. Né? Bagulho... Crazy, mano. Ó, normalmente essa pista aqui, ó. Ela costuma... Essa mega rampa, ela costuma... Ela costuma bugar. Mas aí tem a outra ali, ó. Que não buga tanto. Vamos ver, né? Vamos descer aqui. Caraca, o bagulho demora, hein, mano. Olha a altura disso, velho. Vamos ver quanto é que ele vai pegar na mega rampa. 4.000 km por hora, galera. É muita velocidade. É muita coisa, velho. Você é doido. Então bora lá, hein. Vamos ver. O carro é show, mano. Show de pilota. Vai. Ih, aqui eu vou ter que usar a habilidade do Frank. O carro tá patinando, velho. Ai, não dá. Não sabia, velho. Eita. Isso, mano. Eu tava com o Michael, virou o Frank. Morreu o boneco, velho. O boneco morreu. Ah, o moleco morreu, velho. A batida matou o Franklin, mano. Dinato, por que o seu jogo, quando morre, o personagem vai pro Michael? Ficar instalado num mod chamado Adam's Pets. Olha o carro aqui, velho. E esse mod, ele meio que, eu não sei, ele dá uma bugada, ele faz o Michael virar o Michael. Olha a situação do nosso carro, velho. Caraca. Será que dá pra reformar? Acho que não dá mais, mano. Não dá mais pra reformar. Caraca. Aí. Nossa, mano. O carro explodiu, moleque. Aí. Consertamos ele. Caraca, o bagulho doido. Bom, então... Muita velocidade, velho. Mil quilômetros por lá, desceu na mega rampa. E olha que ele deu uma embicada ali no... Na rampa e fez isso, mano. Vamos ver essa agora. Vamos ver essa aqui. Essa aqui não costuma bugar. Aí. Aí trollou. Pera aí. Aí trollou. Aí trollou. Aí trollou. O avião bateu lá embaixo, mano. Vamos ver se eu vou conseguir. Vou até com o controle aqui. Porque aí eu seguro o carro aqui, ó. Ih, mano. Não tem controle do carro, velho. Não consigo ter controle do carro. Não consigo ter controle do carro. Ah, essa aqui não dá pra descer, cara. Vou tentar de novo, galera. Mas eu não tô conseguindo ter controle. Não consigo movimentar o carro, tá ligado? Segurar o carro na pista. Que estranho. Ah, ele não vai querer entrar. Tá de sacanagem, hein? Eu acho que sobe essa pista de boa, mano. Ah, bateu, bateu. Ah! O boneco tá saindo, cara. Da parada. Tá saindo do carro. Bom, se eu não conseguir ter controle do carro. O vídeo vai ficar por aqui, beleza? Não tô conseguindo controlar a hora. Ó. Aí, ó. Não dá, velho. Eu tento abaixar ele e não vai. E lá, esse carro tá bugado, mano. Infelizmente não dá. Ah, mas ele ia bater também, mano. Galera, então. O vídeo foi esse. Conseguimos aí atingir 4 mil quilômetros com o carro do Hot Wheels. É... Quem sabe eu trago aí ele de volta. Tentando rampar o mapa do game, beleza? Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, clica no gostei. Compartilha. Se inscreve no canal. Obrigado por assistir. Até uma próxima. Fui! Fui!